Oi, Préon! Tudo bem com vocês? Hoje é a aula de quarta-feira! Aê! Nós vamos falar um pouquinho mais sobre a água, que a gente falou na aula anterior o quanto é importante nós economizarmos a água e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, porque ela é muito, muito, muito importante pra gente, né? Então, ó, devemos sempre lembrar o quanto é importante economizarmos água. Vocês repararam uma coisa que atrás da tia tem várias plaquinhas, várias placas de sinalização que a gente já fez essa tarefinha aqui, hein? Quem lembra dessa tarefinha? Que a gente falou o que cada placa significa. Tem a placa ali, ó, que é proibido estacionar, tem a placa da gestante, tem a placa do posto de gasolina, a tia já falou um pouquinho sobre cada uma delas, você lembra? Isso aí! Se não lembra, pausa o vídeo aí, pergunta pra mamãe, para o papai, porque eles vão lembrar, tá bom? A tia não vai falar sobre elas hoje, porque o nosso assunto hoje é sobre a água. Então, ó, pega lá o seu livro, abre lá na página 61, que é o número 6 e o número 1, procura aí, que a tia já vai falar um pouquinho sobre essa página com vocês hoje. Olha só, essa página aqui, ela está em branco. Por quê? Porque hoje nós vamos, ó, desenhar nessa página, tá bom? Vamos ver o que ela está pedindo? Tá assim, ó, desenhe uma placa indicando a necessidade de economizar água. As placas são muito importantes, né? Como a tia falou, no trânsito tem várias placas, ó, para nos sinalizar, para nos dizer o que nós devemos fazer ali no trânsito, para a nossa segurança. E agora o livro está pedindo para vocês desenharem uma placa indicando a necessidade de economizar água. Por que nós devemos economizar água? Foi o que a tia já falou, porque a gente não pode ficar sem água para beber, para tomar banho, né? Nós devemos usar água para a limpeza da nossa casa, do nosso quintal, do nosso carro. Nós necessitamos de usar a água. Então, qual é a necessidade dela? Vamos anotar aqui, ó, fazer um desenho bem bonito, uma placa indicando. Vocês podem, ó, fazer desse exemplo aqui, ó. Tem placa que é um círculo, você vai fazer um círculo, vai desenhar algo dentro, né? Como você quiser aí, vocês vão pensar em uma placa bem legal e pode fazer do jeitinho que está aqui, as outras placas, né? E aí depois, ó, que vocês fizerem esse desenho bem bonito, bem caprichado, vocês vão tirar uma foto e vão mandar para a tia, tá? Que depois vocês vão ver, é do amigo de vocês também. Qual foi a placa que eles fizeram para indicar a necessidade de economizar a nossa água? Que é muito importante, né? Não pode se esquecer de economizar água. Combinado para um, faz aí esse desenho bem bonito, bem caprichado, capricha mesmo aí no desenho, na placa, tira uma foto e manda para a tia. Vamos ver qual foi a sua sugestão de economizar água. Eu tenho sugestões, e você tem algumas? Faz aí, pode fazer uma, se quiser fazer mais de uma, não tem problema não, pode fazer também, combinado? Mas não deixe de fazer e tirar foto e mandar para a tia, tá bom? Beijos e a tia está aguardando a tarefinha de vocês.